Como Combinamos E agora chego E te encontro Tão desarrumada Parece até Que não lembra de nada Que aquela noite Foi fácil esquecer Porém contrariando A sua vontade Aqui estou de novo Comprei roupa nova Vim todo charmoso Tudo que eu não quero É ouvir o não Nem que pra você Isto represente Algum sacrifício Te peço Assuma o seu compromisso Não me deixe agora Morrer de paixão Me ame só mais uma vez Serei seu freguês Se preciso for Faça comigo Só mais um amor Como Combinamos Eu sei Que repetir amor É coisa do passado Pelo menos hoje Fique ao meu lado E faça de conta Que sempre nos amamos Me ame só mais uma vez Tirei seu freguês Se preciso for Se preciso for Faça comigo Se preciso for Faça comigo Só mais um amor Como Combinamos Eu sei Que repetir amor É coisa do passado Pelo menos hoje Fique ao meu lado Fique ao meu lado E faça de conta Que sempre nos amamos Já segue o seguinte Fique ao meu lado Fique ao meu lado E Half É coisa do passado Legenda Adriana Zanotto